Bom dia, nosso último dia de aventuras no mato. Estamos em Curimataí, essa trilha que vocês veem atrás da gente é a trilha dentro de uma propriedade de alguém que vai até a cachoeira em Curimataí. Ninguém nos perguntou nada, ninguém disse nada, só a gente... E a gente está aqui no contraforte da serra onde fica o Parque Nacional da Sempre Vivas, que é a Serra dos Pinhaços. A gente perguntou simplesmente para alguém, ah, é só ir ali, olha, mas não pode de carro não, tem que ir de Apés. E a gente está aqui de Apés, vamos chegar na cachoeira daqui a pouco. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.